Essas estratégias que você vê na tela são cruciais na hora de analisar projetos sustentáveis. Arquitetos, engenheiros e designers são vitais para a criação de edifícios com eficiência energética, confortáveis e ecologicamente corretos. Eles podem fazer uma diferença real, concentrando-se na orientação do edifício, relação janela-parede, dispositivos de sombreamento e condições de envidraçamento. Negligenciar essas ações de design nos estágios iniciais pode ter algumas consequências graves, como o consumo elevado de energia, baixa qualidade ambiental interna e aumento dos custos operacionais. Essa é uma receita para projetos que ficam aquém de suas metas de sustentabilidade e precisam de ajuda para atender códigos de construção ou as certificações. É por isso que a realização de uma análise abrangente do projeto de construção é crucial. Ao incorporar as descobertas na fase inicial do projeto, arquitetos e planejadores podem criar edifícios com eficiência energética, confortáveis e sustentáveis. Temos o prazer de convidá-lo para um evento exclusivo no dia 18 de maio, às 18 horas. Junte-se a nós e descubra como a certificação e o Green está revolucionando as ações de design para um futuro mais verde. Esta é sua chance de fazer parte do movimento e causar um impacto positivo.